Ele é secretário do crime da fronteira, gordinho do PCC, é preso no Paraguai, extraditado para o Brasil. Paraguai faz assim, ele prende lá. Antigamente o cara cumpria a pena lá. Teve um cara até que matou uma moça dentro da cadeia para cumprir pena lá. Um cara do comando vermelho. O presidente não quis nem saber, falou não. É ordem presidencial, pode mandar lá para o Paraná. Foi para Catanduvas direto, mesmo ele tendo matado uma moça dentro da cadeia. Paraguai armaram para que ele se encontrasse com uma moça na cadeia paraguaia para que ele pudesse matar a moça lá e responder pelo crime lá, lá no Paraguai. O cara falou não, não quero, vai embora. É o que eles fazem direto. É o que a gente devia fazer imediatamente com o bandido que é preso aqui. Manda extradita logo e vai cumprir pena lá fora. Lucas Martins, da Tela da Band, me ajuda aí, ô Claudinho. A prisão foi no estacionamento do maior shopping de importados de Pedro Juan Cabalheiro, bem na fronteira com o Brasil. A informação de que o traficante estava escondido na cidade partiu da nossa Polícia Federal. Mas a prisão, poucos metros dentro do solo paraguaio, foi feita por agentes da Polícia Antidrogas do país vizinho. Marcos Roberto Ribeiro é apontado como uma espécie de secretário do PCC na fronteira, peça essencial na organização da logística do tráfico internacional de drogas. Menos de 24 horas depois da captura, o traficante conhecido como Gordinho foi extraditado para o Brasil. Ele tem condenações que somam 22 anos de cadeia para cumprir. A prisão do Gordinho e do PCC só foi possível por causa da colaboração entre as polícias do Brasil e do Paraguai. Já existem acordos internacionais há muitos anos, da Tena. Mas só agora, essa parceria vem ficando mais estreita. E a velocidade na extradição dos bandidos presos em solo paraguaio é cada vez maior. Pedro Juan Cabalheiro é dividida de ponta por ano, Mato Grosso do Sul, por uma avenida. A vida nas duas cidades se confunde. Por ser um dos pontos de maior movimentação do tráfico de drogas e armas na fronteira, a presença de narcotraficantes é enorme. O domínio é do PCC, mas muitos criminosos atuam na região com autorização da máfia das drogas paulista ou tentando competir, o que gera uma guerra sangrenta. O número de execuções nas duas cidades já ultrapassa 40 neste ano. As prisões, como a do Gordinho, também não são poucas. A última de grande impacto sobre o crime organizado foi o homem conhecido como Cabeça do PCC. Isael de Souza Júnior, de 35 anos, foi preso em Campo Grande. E a especialidade dele, de acordo com a investigação, era criar compartimentos secretos em caminhões para levar a droga da fronteira até os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Antes dele, foi preso o Frederico Ezequiel Santoro, o vassalo. Apesar da origem uruguaia, ele é aliado do PCC na fronteira, do grupo liderado por Sebastián Massé, o jogador que é procurado pela justiça do Paraguai, Uruguai e da Bolívia, e teria feito o caminho contrário, estaria escondido no Brasil sob a proteção do PCC. As prisões e recentes decisões judiciais contra integrantes da Organização Criminosa Brasileira no Paraguai gera reações. Esta casa, onde moram duas juízas em Pedro Rua Cabalheiro, foi atacada a tiros durante a noite. As magistradas não se feriram. A casa não foi atacada a tiros, quase derrubaram a casa. É que o jogador, o cara era bandidão, comprou um tipo de futebol e ele jogava, claro. O cara era do crime organizado, chegava para o técnico e falava assim, olha, eu vou entrar hoje. Pois não, só quer jogar quanto tempo? Dois minutos, noventa, cento e cinquenta, a gente estica o jogo. Foi preso também. Agora, ô Lucas, eu não me lembro do nome, você ou Marcelo devem lembrar, do nome daquele cara do Comando Vermelho, que mandou trazer uma garota para que ele matasse dentro do presídio, ele fez isso, depois foi extraditado, não sei se era Marcinho, VP, ou coisa parecida, algum nome desse aí. Que o cara foi extraditado imediatamente para o Brasil. E o Marcelo sabe, que ele já meneou com a cabeça, o Lucas também deve saber. Quem quer responder, levanta a mão, vai. Levanta a mão quem quer responder aí. Levanta a mão quem quer responder, pô. O Marcelo. O Marcelo tem. Pois não, Marcelo. O Marcelo tem uma memória um pouco melhor que a minha, eu acho que é o Marcelo piloto. O Marcelo vai me corrigir se estiver errado. O tamanho da cabeça, o cérebro é maior. É a mesma coisa que é comigo, eu tenho o cérebro pequenininho, no exército não tinha capacete para mim, tiveram que adaptar. Um capacete que se não cabia. Diferente do Vladimir, cujo capacete eles pegaram a cobertura do Ibirapuera aqui, entendeu? Pô, não, o Marcelo Moreira, me ajuda aí, ó. Exatamente isso que o Lucas falou da Atena. É Marcelo piloto. Ele está preso em Pedro Juan Cabalheiro e contratou uma garota de programa lá mesmo do Paraguai e lá ele assassinou esta mulher da Atena. O cara contrata uma garota para ser vindo dentro da prisão só para matar a garota e responder pelo crime lá. Mas depois que tentaram matar um presidente paraguaio, e acho que foi tudo organizado por aquele Jarvis Pafão que apareceu dando entrevista dizendo que eu gosto muito da Atena, não perca o programa. Eu quase caí sentado que o cara falou isso aqui. E dando entrevista para o Rodrigo Hidalgo e 20 advogados, entendeu? É impressionante. Eram 20 advogados, o Rodrigo Hidalgo e o cara dando a entrevista. E mais uma assessora dele. Ele tinha uma verdadeira... Não era que nem o Pablo Escobar, mas ele tinha uma estrutura dentro da cadeia com ar-condicionado, televisão. Só saiu de lá também para outra cadeia porque explodiram a cadeia para tentar matá-lo, facção rival do Comando Vermelho. Depois ele foi preso, extraditado, mas com 20 advogados. Eu achei uma cena impressionante. Mas ele teria articulado a morte de um presidente paraguaio. De lá para cá, o cara assume a presidência e diz assim, o cara é preso aqui hoje, hoje mesmo ele tem que pegar o avião e vai normalmente para Catanduvas, no Paraná, que é prisão de segurança máxima. Não esquenta o banco lá, não. Bom, Lucas, sobre esse gordinho que foi preso, a importância dele para o crime organizado na fronteira, qual é? Depois tem a reportagem do Marcelo aí sobre as alianças do PCC no Brasil inteiro. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas também no Brasil. Pois não, Lucas, a importância desse cara preso aí. Datena é um grande articulador do PCC ali na fronteira, apontado como o secretário do Partido do Crime ali na fronteira entre Brasil e Paraguai. Era o cara que armava as reuniões entre fornecedores e compradores de drogas. O PCC comanda, domina aquela região no que diz respeito à rota do tráfico internacional de drogas. E são vários negociadores ligados, é claro, ao PCC. E ele era uma espécie de articulador e ganhava muito dinheiro ali na fronteira. E ele foi extraditado já? Já está no Brasil? Imediatamente, Datena, foi preso praticamente na fronteira, no shopping de importação bastante conhecido, que fica do lado paraguaio, a poucos metros do Brasil. Imediatamente foi levado, foi oficializado a prisão ali na delegacia e veio ordem presidencial, ordem do governo do Paraguai. Ele já foi extraditado ao Brasil, já foi entregue às autoridades brasileiras. Os caras têm tanta confiança na impunidade que ele estava passeando no shopping. Quando ele foi preso, não ofereceu resistência e pronto, acabou, já está no Brasil, preso aqui no Brasil.